Sei como que as coisas são Mas nunca aqui vou compreender Ignorância, julgamento, sem porquê Não há mais desculpas Cê vai ter que me entender Quando olhar pra trás Procurando e não me ver Chegou a hora de recomear Aquela passo que eu dou pra frente Sinto o meu corpo indo pra trás E a cada hora que vivo sem sentido Parece me fazer te querer cada vez mais Entrago em mim apenas um sorriso Braços abertos pra te receber Mas acabo sempre triste sozinho Procurando uma maneira de entender Há dias atrás Pensava em você Não era assim Mas olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Eu não vou mais me importar E a gente ainda pode se entender Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida e 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio pra viver Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Nada mudou Nada mudou Nada mudou Nada melhor Eu só queria te dizer onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer mas não podia E a gente ainda não podia Puken 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 Obrigado.